O Itamaraty está concentrado, antes de mais nada, na questão da repatriação dos brasileiros que estão no exterior e que foram surpreendidos por diferentes medidas de restrição, sobretudo ao tráfego aéreo, também ao tráfego terrestre, em muitos casos, e que se viram retidos, se possibilitados de regressar ao Brasil. Nós identificamos cerca de 15 mil, um pouco mais, quase 16 mil casos dessa natureza, 16 mil brasileiros no exterior nessas dificuldades. Desses, já conseguimos ajudar na repatriação de 10 mil e calculamos hoje que ainda há 5.800 brasileiros nessas condições com dificuldade de retornar ao Brasil. Estamos muito dedicados a que todos eles possam voltar em segurança ao Brasil. Até aqui nós trabalhamos, sobretudo, com voos das companhias aéreas, que têm sido as companhias brasileiras, têm sido todas muito prestativas, colaborando muito. O que era necessário era, em quase todos os casos, obter autorizações especiais de sobrevoo, porque a maioria dos países estão com o espaço aéreo já fechado. Também o trabalho todo de reunir, antes de tudo, identificar e reunir os brasileiros que estão nessas condições, organizar toda a logística dos embarques, obter todo o apoio operacional em terra, que é uma coisa que não é óbvia hoje em muitos países do mundo. Tudo requer negociação, tudo requer um trabalho. Então, tem essa dimensão também de diálogo político, tenho falado sempre com muitos chanceleres para ajudar nesse tipo de operação, todos também interessados da mesma maneira em cooperação com o Brasil. Só para dar um exemplo, firmamos um entendimento com o Chile, para que brasileiros em conexão no Chile possam vir para o Brasil e chilenos em conexão no Brasil possam ir para o Chile e assim por diante. A partir dos últimos dias começamos a trabalhar, porque agora temos os recursos com o fretamento de voos charter, ou seja, o governo brasileiro, através do Itamaraty, no caso, pagando os voos para trazer brasileiros em situações onde já não é mais disponível nenhum tipo de voo comercial. Anteontem foi feito o primeiro desses voos charter, vindo do Equador, trazendo cerca de 150 brasileiros, inclusive os atletas da equipe paralímpica de natação que estavam lá. Hoje há um novo voo vindo de Lima, com mais 160 brasileiros e estamos tratando de novos voos dessa natureza. Um país onde ainda se concentram muitos brasileiros em situação difícil é Portugal. Mesmo assim, de Portugal já conseguimos ajudar que regressassem 6 mil brasileiros. Calculamos que há hoje ainda um pouco mais de 1.500 em situação de dificuldade. Já há voos programados, no caso ainda voos comerciais, nesses próximos três dias, que devem trazer praticamente todos esses brasileiros. Se não conseguirem trazer todos, nós providenciaremos que os demais possam regressar. E, nesse período, é um lugar onde se concentraram muitos brasileiros, muitas vezes tendo que ficar no aeroporto. Nossos consulados e embaixadas dando todo o apoio possível, ajudando os brasileiros permanentemente ali no aeroporto, no caso de Lisboa especificamente. Alguns outros exemplos de outros países, Colômbia, cerca de 50 brasileiros. Já estamos contratando o voo charter, porque parece ser a única alternativa. África do Sul, hoje está vindo um voo ainda comercial com mais de 300 brasileiros e estamos providenciando um voo charter para aqueles que faltam. Também não é fácil, porque nem todos estão no mesmo lugar. A circulação interna no país é difícil. Estamos providenciando também isso para que as pessoas possam chegar no aeroporto. Austrália, Nova Zelândia, também centenas de brasileiros, provavelmente faremos voo charter nesses dois lugares. Quero dizer que esses exemplos aqui, para dar uma ideia daquilo que está sendo feito, qual é o desafio, mas todos os brasileiros que estão no exterior precisando de repatriação são prioridade no mesmo nível para nós. Cada vez que chega um voo é um alívio, mas é sempre um alívio parcial, um alívio pela metade, porque continuamos pensando naqueles que ainda não tiveram essa oportunidade e continuamos trabalhando por todos eles. Queria deixar claro que o atendimento dos nossos consulados e embaixadas está completamente mobilizado para atender essas situações. Muitas vezes ele não é suficiente em termos humanos de conseguir atender a todas as ligações que são feitas, de modo que às vezes as pessoas realmente no primeiro momento não conseguem, às vezes, o contato com o consulado. Isso não quer dizer que os consulados não estejam funcionando. Tem a central aqui em Brasília, um telefone sempre para orientar e os mecanismos através das redes para as pessoas se inscreverem, se identificarem. O fundamental é isso, que os brasileiros que estão nessa situação se identifiquem, onde estão, qual é a sua situação, para que eles possam ser atendidos. Mas, às vezes, a gente ouve falar consulados que estão fechados, embaixadas que estão fechadas. Isso, nos casos em que isso acontece, é porque as normas locais desses países exigem fechamento de prédios, exigem que não haja trabalho em repartições e aí não podemos desrespeitar isso e não podemos, em muitos casos, abrir fisicamente os consulados. Mas os nossos diplomatas, os nossos funcionários do Itamaraty, funcionários locais nesses países estão trabalhando, e aqui em Brasília, evidentemente, trabalhando incansavelmente nisso. Queria, em especial, agradecer aos muitos parlamentares que têm nos procurado, deputados, senadores, trazendo casos específicos de brasileiros, grupos de brasileiros em diferentes países. Isso sempre é importante para que nós verifiquemos se são grupos e pessoas que já estão atendidas, que já estão mapeadas na nossa programação. E, em muitos casos, os parlamentares têm nos ajudado, ajudado no contato, na identificação, na organização desses grupos de brasileiros. Queria agradecer isso muito especialmente. E uma outra dimensão do nosso trabalho, nesse momento, que eu queria mencionar, é o G20. O G20 é um órgão de coordenação entre os maiores países do mundo, as maiores economias do mundo, que já funcionou muito bem na resposta à crise econômica e financeira de 2008, 2009, e está se revelando que é um órgão que pode funcionar no enfrentamento dessa crise, tanto no aspecto de saúde, quanto no aspecto econômico e da preservação de emprego. Então, já houve, como os senhores sabem, uma teleconferência dos líderes, dos presidentes, chefes de Estado, chefes de governo do G20. E, agora, essa semana, uma teleconferência da qual participei dos ministros encarregados de comércio. E, em todos esses casos, ficou claro que existe a preocupação central com a saúde e existe a preocupação central também com a preservação do emprego, na mesma linha que o presidente Bolsonaro tem manifestado aqui. Nessas declarações, já procurei, inclusive, colocar citações que são muito interessantes. Por exemplo, nessa declaração de ministros de comércio, ela diz, por exemplo, que agora, mais do que nunca, é o momento da comunidade internacional intensificar a cooperação e a coordenação para proteger a vida humana e lançar as bases para uma forte recuperação econômica. E diz também, estamos preocupados com os tremendos desafios que confrontam os trabalhadores e as empresas, especialmente os mais vulneráveis. Então, a gente nota, nesses âmbitos, tenho notado que há uma convergência muito grande com ideias que são nossas, de que é preciso trabalhar na dimensão central da saúde e na dimensão central da preservação do emprego, sobretudo dos mais vulneráveis. Nesses âmbitos, sobretudo nesse de comércio, há também uma convergência em algo muito importante, que é preservar os fluxos de comércio, que os países evitem e estão se comprometendo a evitar medidas protecionistas, isso é fundamental para manter minimamente os fluxos de comércio funcionando, manter a demanda e manter duas coisas essenciais, o próprio comércio de medicamentos, de equipamentos relacionados ao combate ao coronavírus, mas também, e aí uma contribuição muito importante do Brasil, a ministra Tereza Cristina, inclusive, se referiu a isso, é o fato de que o Brasil tem uma responsabilidade muito grande, está cumprindo essa responsabilidade, de manter sua produção e exportação agrícola. Hoje, nós somos um país que contribui para a saúde mundial, inclusive mantendo esses fluxos de comércio agrícola como um dos maiores exportadores de comida do mundo. Isso é uma contribuição que o Brasil está dando para o mundo nesse momento difícil. Então, é isso. Obrigado. E também, para comentar para o ministro Ernesto, no telefonema que o senhor participou hoje com o presidente Trump, eu queria saber se as duas partes chegaram a comentar, a discutir aquela possível proibição da entrada de brasileiros, que o presidente Trump falou ontem, e se chegaram a um consenso na questão de medidas pelo isolamento, se chegaram a discutir essa questão. O que o presidente Trump falou ontem na possibilidade de proibir brasileiros de entrar nos Estados Unidos. E aí, se chegaram a discutir isso e chegaram a alguma conclusão. Obrigado. O telefonema do presidente Bolsonaro com o presidente Trump hoje foi a conversa de dois presidentes de dois países que são parceiros muito próximos, de dois presidentes que são parceiros muito próximos, e que queriam, antes de mais nada, trocar o encorajamento nesse momento difícil para ambos, para o mundo todo, no enfrentamento dessa situação, dessa pandemia. Falaram da cooperação, o presidente Trump se colocou à disposição para a cooperação com o Brasil, no que for necessário, na parte logística, na parte médica, isso é algo que, dadas as capacidades dos Estados Unidos, certamente pode ser muito importante para o Brasil. E não falaram especificamente de medidas de confinamento, de medidas de quarentena, isso, enfim, não compararam medidas, nem abordaram especificamente esse tema. E também não se falou da questão de restrições à entrada de brasileiros nos Estados Unidos, ou de americanos no Brasil, isso faz parte das restrições praticamente globais que todos os países estão adotando, mas os presidentes não entraram especificamente nisso. Foi basicamente esse telefonema para uma conversa de reconhecer o momento difícil e de trocar essa disponibilidade de cooperação, que no caso da cooperação que a gente pode receber dos Estados Unidos é muito importante. Obrigado. Obrigado.